Chagas, a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa da Delegacia da Polícia Judiciária Civil aqui de Sorriso já deu início às investigações sobre o duplo homicídio que foi registrado na madrugada desta terça-feira aqui em Sorriso. Segundo as investigações, o casal foi atingido por disparos de calibre 38. Os corpos de Jéssica e de Jônata neste momento se encontram no Instituto Médico Legal para o Exame de Necropsia. Os familiares de Jéssica e de Jônata são moradores de Sorriso. As crianças que estavam no quarto no momento em que o casal foi executado estão com os familiares. Duas crianças estão com os avós maternos e as outras duas crianças estão com os avós paternos. Eu conversei nesta manhã com o pai da Jéssica que mora praticamente em frente à residência do casal. Ele ouviu os disparos na madrugada, mas ele jamais imaginou que se tratava do seu genro e da sua filha, que o crime era relacionado à sua família. Ele também disse que o Jônata trabalha com ele em uma metalúrgica durante todo o dia, que não possui passagens pela polícia. Informação que foi confirmada pela polícia civil. Tanto Jéssica quanto Jônata não possuem qualquer passagem pela polícia. Bom, a gente continua acompanhando este caso. Chagas, a qualquer momento, voltamos com mais informações. Com imagens de Lucas Torres, Larissa Griebler para o Balanço Geral.